Olá a todos, eu sou o David Shekhan, estudante do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, e meu projeto, que ensinei em setembro deste ano, se chama Caracterização em Sílico de Candidatos de Transcritos Quiméricos e RNA Circulares. Estou contando com orientação do doutorano mestre Bruno Guerra e o professor doutor Roberto Herai, do Departamento de Bioinformática PPGCS e Herais Lab, da PUC-Paraná. Este trabalho é motivado pela falta de conhecimento sobre RNA circulares e transcritos quiméricos. O RNA circular é uma conformação estrutural em círculo, onde as pontas do RNA mensageiro e maduro são ligadas através de backsplice, diferente do que seu correlato linear. Sabemos que a principal função do RNA circular é agir como uma esponja para outros elementos genéticos presentes na célula, regulando a expressão do sistema como um todo. Já é comprovada sua existência, mas estamos ainda no processo de descobrir sua função, especialmente no neurodesenvolvimento. O transspicing, a nível de RNA, é uma função de genes, mais específico os exons, oriundos de regiões de diferentes cromossomos. Essa construção tem grande influência na síntese proteica através da produção de proteínas quiméricas ou transcritos que silenciam outros elementos no genoma. Ele é bastante identificado em casos de câncer por conta das modificações cromossômicas comuns nesse tipo celular. Contudo, devido a sua importância, estamos tentando provar sua existência em tecidos não neoplásicos e o possível impacto também no desenvolvimento cerebral. Assim, procuramos por essas moléculas em síndromes do neurodesenvolvimento, no nosso caso, a síndrome de Hett, que possui mutações genéticas que acreditamos que podem induzir a geração de RNA circular e transcritos quiméricos, uma vez que o gene mutado, o Mecb2, é um fator de transcrição para esses genes essenciais do desenvolvimento típico cerebral. Se sucedido, esse projeto dará grande importância trazendo uma possível explicação para essas doenças e para o entendimento do neurodesenvolvimento como um todo. A metodologia empregada se baseia em análises em sílico, usando bancos de dados públicos para levantar várias informações de targets que foram previamente identificados pelo grupo e enriquecer o conhecimento dos elementos de transspicing e RNA circular. Primeiramente, verificamos se os candidatos já foram caracterizados na literatura científica previamente, anotando a publicação, ano e função. Depois, vamos verificar questões em relação à estrutura e conformação dos genes envolvidos nessas moléculas. Com o auxílio do site Blatch, NCBI e GeneCards, conseguimos levantar dados do tamanho dos genes, se codificam proteínas, localização no genoma humano, análise de vizinhança e, principalmente, se faz sentido biológico de existir dado as condições do estudo. Na próxima etapa, levantaremos informações da função biológica dos elementos, como, por exemplo, os MASH Terms da função predita para os genes, assim como análise de expressão diferencial e de vias metabólicas aos quais são inseridos, tentando sempre correlacionar com o neurodesenvolvimento ou com as condições sindrômicas que estudamos. Esse projeto iniciou-se em setembro de 2021. A partir da análise de dados em RNA-SEC, realizados pelo orientador desse projeto para a identificação de Transpicing em RNA Circular, encontramos mais de 9.200 candidatos de Transpicing e mais de 1.300 candidatos de RNA Circular. Após uma primeira filtragem, dados os critérios de qualidade e número de fragmentos, chegamos a 187 candidatos de Transpicing e 200 de RNA Circular. Em relação aos candidatos de Transpicing, 16 já foram identificados previamente em outros estudos. 26 estão dentro do frame de leitura, a fusão que pode originar proteínas. 15 são de genes oriundos de cromossomos diferentes e os outros 172 genes de um mesmo cromossomo, com distância média de 1.740 kilobases, par de bases entre eles. Gostaria de agradecer a CAPES, CNPQ e a PUC Paraná pelo financiamento do projeto Todo Apoio e Suporte e a CICUSP pela oportunidade de estar aqui hoje.